Estou iniciando a academia agora, o que você recomenda fazer? Ir a um nutricionista ou se preparar pelo menos um mês na academia? Raife, o ideal é as duas coisas, né? É você ter as duas situações atendidas. Comer direto vai fazer você treinar mais e melhor. Treinando mais e melhor, você vai ter uma melhora mais rápida da sua condição física. Tendo uma melhora mais rápida da sua condição física, o que você vai perceber é que você se anima mais ainda para ir para a academia. Eu me arrisco a dizer, Raife, muita gente não fica na academia porque não tem a dieta ajustada para isso. E aí, não funciona nada e a coisa fica ruim.